E aí, Loucos por Carros, tudo bem com vocês? Comigo tudo certo? Pessoal, diazinho calor, hein? 40 graus, quente, hein? Muito quente. Hoje é dia do seguinte, reunião para uma futura possível parceria aqui em São José dos Campos. Acredito que você que curte aí esses sedansões V6, tem muita dúvida aí sobre utilização de outros combustíveis, mas pode ser que para você aí também seja algo bem benéfico, né? Eu acredito que para todo mundo, né? Quanto mais informação possível, melhor. E dia de fazer escapamento novo no DS3. Vou deixar o DS para fazer escape novo hoje. Estou aqui com ele, então lembrem-se bem desse barulho do escapamento dele atual. Ele é diretão do jeito que está hoje, com apenas um JKzinho lá no final, que eu acho que já foi embora faz tempo, né? Que esse tanto de fogo que sai. E, bom, vou para a reunião primeiro, fico aqui perto, depois já passo para deixar o carro para fazer escape. E vocês vão acompanhar aí qual vai ser a nova configuração de escapamento do DS também. Acredito que vocês vão gostar muito. Para quem não curte muito barulho, né? Vai ficar melhor. Eu também quero mudar um pouquinho, já usei bastante nessa configuração diretão. Agora eu quero mudar um pouquinho, né? Quero ver como é que fica aí esse escape de outra forma, né? Um pouquinho mais silencioso, um pouquinho talvez mais abafado e grave. Acredito que vai ficar melhor, tá? Vai ficar bem melhor do que já está hoje. Firmeza? Bora para a reunião, então. Que hoje, apesar de já ser 3h20 da tarde, o dia ainda está longo, né? A gente tem até final da tarde para fazer as coisas. Defini tudo. E eu vou atualizando vocês conforme o dia passar. Eu vou mostrar quando for deixar o escape para fazer. Vai ser feito lá no Romão Escapamentos. Pesquisa aí no Instagram para vocês verem aí, Romão Escapamentos. Simplesmente o cara mais top que tem de escapamento que eu conheço. Beleza? Tamo junto. Vamos para a reunião e depois eu volto aí com vocês. Bom, galerinha. Foi muito produtiva a reunião. A gente vai trazer uma, cara, uma riqueza de conteúdo muito grande para vocês. Queria agradecer aí o pessoal da PMS, tá? Eu já posso falar aqui agora. Deu certo. O pessoal da PMS Convertedora de GNV. Aí você vai se perguntar, o que Gustavo está se metendo em GNV? Sabe por quê, pessoal? Não tem informação rica no YouTube de GNV. Você vê bastante, sim. Não bastante, mas você vê algumas pessoas fazendo, mas é mais voltado para o marketing da empresa. E as pessoas não estão erradas, né? Mas eu, Gustavo, quero trazer para vocês, já que a PMS que entrou em contato, cara, a PMS foi atrás de mim para firmar uma parceria. Para trazer a informação, gravar para vocês. E o mais legal de tudo, vão ser testes muito variados. Enfim, vocês vão ver a ideia. Eu só peço que acompanhem. Você que tem curiosidade de GNV, você que tem curiosidade de saber como funciona a instalação, detalhes, vai ter um conteúdo muito rico para você aqui no YouTube. Beleza? Isso aí vai ser animal. Será que perde potência? Calma, pessoal. A gente vai fazer uns vídeos muito, mas sim, muito detalhados e com muita riqueza de informação, técnicas, tá bom? Isso aí pode ficar tranquilo que a gente vai dar conta disso daí. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa nova... Nova novidade é boa, né? Dessa novidade. E eu estou indo agora lá para o Romão levar o carro, né? Para poder fazer o escapamento dele. Porque está uma vergonha. Se você não acompanha o Romão, Romão Escapamentos lá no Instagram. Acompanha, porque ele vai postar lá o antes e depois. E o antes está bem vergonhoso, viu? Está muito feio, cara. Eu nunca vi um escapamento tão feio que nem eu estava no meu carro. É ridículo. Beleza? Vamos lá. Vamos lá que eu estou animado hoje, cara. Deu tudo certo. Nossa, reunião de parceria primeira. Já fui contatado por outra empresa para fazer uma parceria também. Legal, as empresas estão me procurando agora, estão me achando. Legal isso. Só que são empresas sérias. Eu não vou me afiliar a empresas que eu não vejo que vai trazer benefício para vocês, para mim e para eles também, né? O ideal é que todo mundo saia ganhando nessa história. Tem outra empresa aí que mexe com suspensão que vocês vão ver. Muito top também. Já é conhecida. E eu vou fazer uns testes legais aqui no DS3. Você que tem um carro que fica dando final de curso em suspensão, desconfortável, acha o carro meio instável, anota aí também que vai ter conteúdo para você. Cara, é só coisa boa. Fala aí. A parte mecânica que eu gosto, soluções para os meus inscritos, é só coisa positiva. Não tenho o que falar de negativo. Olha que legal. Espero que vocês estejam gostando. E até já. Deixa eu chegar lá no Romão e eu já volto aí com vocês. Bom, galera. Estou aqui no Romão. Para quem não conhece, Romãozão Escapamentos. Pensa no cara mais top de escapamento que tem. Muito, muito bom. Aqui está o DS. Vai ficar aí já. E olha só. Aqui, só nave, cara. É só coisa bacana aqui. 428. O Gieta do Romão também. Aqui em cima também um upzinho. Aqui é só coisa esquisita, né, Romão? É de chácar o meu talento dos meus clientes. Ô, Romão, eu falei para os caras que estão mais que vergonha aqui no meu escapamento, cara. Você está louco, cara. Aquela não é vergonha, não. 335. Olha os navezinhos aqui. É isso aí, ó. Se quiser acompanhar, entra lá no Instagram do Romão. Romão escapamento. Ele manda tudo lá, cara. Início, durante, depois. Resultado, né, e tudo mais. Vai ficar muito massa. O ronco do carro também vai ser bem legal. Porque o DS, pessoal, está bem feio, tá? Eu já adianto, ó. Tá? Se quiser ver mais detalhes, deixa que o Romão vai mostrar. Olha a qualidade do trampo do cara, velho. Aqui o negócio é padrão. E a gente vai fazer um negocinho diferente que vocês vão ver. A gente vai puxar essa ponteira para fora. Beleza? É isso. Espero que vocês gostem. vai mudar um pouco o ronco do carro, vai ficar mais abafado. Mas vai dar para ouvir mais a turbina agora. Então, a turbina vai fazer muito mais barulho do que você já faz. E eu acho que vai ficar mais legal nos vídeos. Porque vocês ouvem mais a ressonância do que o barulho da turbina. Agora vai ser o contrário. Beleza? É isso aí, Romão. Manda um salve aí, ó. Os caras. O Dinho, esse cara aqui também, ó. Esse aqui é brother antigo, hein, velho. Esse aqui é brother antigo. Só não vou falar apelido para não constranger ele. Mas... Esse cara é brother das antigas, velho. Gente boa demais, mano. É isso aí. Quem quiser aqui, ó. Ele fica na Bacabal, São José dos Campos. Bom, acho que ele precisa dispensar apresentações, né? Quem é do meio aí curte esse tipo de trabalho. É impossível não conhecer o Romão no Instagram, pelo menos. Então... É isso aí. Vamos deixar o DS no talento agora para poder roncar menos, né? Ficar um pouco mais baixo. O som incomodar menos também. E diminuir um pouco esses pipocos aí. Depois no remap eu vou mandar arrancar esses pipocos aí que já está me incomodando. E aí E aí